E se esses textos tivessem sido escritos por Ellen White? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vos convido a um exercício teológico que acho que vai ser bem interessante, pelo menos é a minha percepção, espero que seja a sua, ao final do vídeo também, sobre a relação entre Ellen White e a Bíblia, e algumas coisas bem curiosas e bem legais. Antes disso, entretanto, eu queria só dar um recadinho aqui para os apoiadores do canal. A última vez que a gente conversou sobre grana, assim especificamente aqui no canal, foi dia 24 de julho de 2024, tá? Então, 24 de agosto, 24 de setembro, vai fazer quase três meses, né, que a gente não fala sobre esse assunto. Inclusive, nesse vídeo, eu recebi uma oferta bem generosa, né, de um amigo, uma pessoa muito legal, muito bacana, que eu amo muito, tenho muita admiração por ele, ele me mandou três mil reais naquele dia. E eu não estou pedindo, obviamente, para você mandar valores desse tipo, tá? Só que como ele deu uma oferta alta, a gente pôde segurar as pontas do lado de cá, mas agora eu estou bem quebrado, eu tenho colocado alguns alertazinhos de ajuda, né, no começo de alguns vídeos, mas em geral isso não funciona tanto como quando a gente às vezes fala e explica um pouco da nossa necessidade, tá? Vocês não têm nenhuma obrigação financeira comigo, nesse exato momento eu tenho 80 reais reais na minha conta, redondinho. Então, se alguém puder e quiser ajudar, eu agradeço de coração, beleza? Pulamos esta parte, vamos lá bater um papo sobre Ellen White e algumas questões bíblicas. Bom, o que acontece, galera? Eu fiz um vídeo sobre Ellen White recentemente, falando assim sobre sola escritura e essas questões assim da Ellen White ser inspirada por Deus e não sei o que lá, como que eu lido um pouco com as principais questões a respeito desse tema, e eu achei engraçado que esse vídeo teve mais visualizações do que o normal aqui no canal, não que eu busque visualizações, tá? Eu não faço nada aqui com vistas a o que vai dar mais visualização, mas eu achei curioso esse fato, e demonstra assim que vocês, as pessoas que seguem aqui o canal, elas querem, né? Discutir um pouco sobre Ellen White, aí teve um monte de comentário, tanto falando assim, nossa, eu adoro Ellen White, eu me sinto muito bem lendo Ellen White, outros, nossa, mulher é o demônio, é muita heresia, muita bobagem, e blá blá blá, e etc. E eu realmente não gosto muito de ficar discutindo coisas da Ellen White, até porque é um assunto muito gigante, e como é um assunto secundário também, mesmo que a gente elucine, de inúmeras questões, assim, sobre esses conceitos, no final das contas eles não deixarão de ser secundários, então eu aqui gosto de pautar as minhas discussões muito mais na palavra de Deus do que em discussões sobre Ellen White, mas aí, refletindo um pouco sobre alguns comentários e algumas pessoas e tal, e etc., eu decidi trazer pra você um conteúdo que é o seguinte, eu escolhi treze textos do apóstolo Paulo, um de cada uma das suas cartas, excetuando Hebreus, então eu não tô trabalhando com Paulo escrever Hebreus, eu escolhi um verso de cada uma das cartas de Paulo na Bíblia, e o exercício hoje é o seguinte, vamos trabalhar com uma hipótese aqui, pra vocês compreenderem algumas questões a respeito de Ellen White, dessa discussão na internet, entre as religiões e tal, de uma forma geral, então vamos trabalhar com a seguinte hipótese, de que a carta aos Romanos, as cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas a Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e Filemon, elas fossem exatamente como elas estão na nossa Bíblia, com a exceção dos versos que a gente vai ler, vamos trabalhar com a hipótese de que esses versos não existissem nas cartas de Paulo, e cada um desses versos fosse encontrado em um livro de Ellen G. White, ok? Então, vamos trabalhar com a hipótese de que esses textos não existiriam, não existissem na Bíblia, e esses textos fossem textos de Ellen White. Sabe o que que iria acontecer? Esses textos, eles seriam largamente usados por não-adventistas para dizer que Ellen White é uma herege, que é contrária à palavra de Deus, que rejeita a palavra de Deus, que é contra Cristo, que é contra a verdade, etc, 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 tá? Eu vou ler esses treze versos aqui, um de cada carta. A gente não vai fazer aqui contextualizações e interpretações profundas, né, sobre o que Paulo quis dizer, mas a gente vai se concentrar na retórica, tudo bem? Porque, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando você vê críticos de Ellen White comentando algumas coisas assim, você tem assim, sei lá, uma meia dúzia de textos de Ellen White, que são muito usados para dizer que Ellen White era uma herege, contrária à palavra de Deus e não sei o que lá, em função do conteúdo retórico desses textos de Ellen White, sem que se faça uma análise contextual e conceitual mais complexa, mais profunda e mais honesta, intelectual e academicamente falando. Então, por exemplo, textos como Guardar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Esse é um texto usado à exaustão para dizer que Ellen White acreditava na salvação pelo sábado. E as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não estudam o texto no seu contexto, elas não levam em conta a enorme quantidade de textos em que Ellen White fala que nós somos salvos pela graça, não pela lei, não pelas obras, não por nada do que a gente faça ou deixe de fazer no aspecto de mérito e etc, etc, etc. Você tem, por exemplo, muitas citações importantes nessa direção na compilação, o livrinho chamado Fé e Obras de Ellen White e tal. Mas os críticos, eles não querem saber dessa análise contextual ou conceitual mais ampla. Eles querem pegar a frase em função da sua retórica, dizer que aquilo é herético, porque aquilo nega a palavra de Deus em algum aspecto XYZ e acabou e a Ellen White é o satanás na face da terra. Tudo bem, ok? Cada um pode fazer aquilo que preferir e que quiser. Entretanto, eu vou fazer o mesmo que os nossos críticos fazem, supondo que alguns textos do apóstolo Paulo fossem escritos por Ellen White. E se fosse assim, eu garanto pra você que todos esses textos de Paulo estariam nas compilações de pessoas que dizem que Ellen White era uma herege. E à medida que eu for lendo os textos e explicando, vai ficar claro pra vocês o que eu quero dizer e acho que a gente vai aprender algumas coisas interessantes aqui sobre análise do discurso, da retórica e o uso que se faz desse tipo de questão é por parte de grupos religiosos aí, etc e tal. Acho que vai ser legal. E aí a gente começa com Romanos capítulo 2, verso 13, né? Um texto que inclusive eu já explorei em muitos contextos, em muitos momentos diferentes, se não tivesse sido esse texto escrito por Paulo, mas por Ellen White, ele estaria em todas as compilações que supostamente provariam que Ellen White é uma herege. Porque ela crê que aqueles que guardam a lei de ser justificados, inclusive as pessoas que usariam esse texto nessa direção, diriam que esse texto está em contradição com muitas coisas que Paulo mesmo escreve. Tanto em Romanos, quanto em Gálatas, quanto em outros contextos, né? Que a justificação não é pela lei. Então esse texto aí, ele é um absurdo. Esse texto aí, ele é uma heresia. Esse texto aí demonstra que a autora desse texto aí, de que os guardadores da lei iam de ser justificados, ele vem de ser justificados, ele vem de uma pessoa legalista, que rejeita o Novo Testamento e as cartas de Paulo e blá, 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 né? Com certeza absoluta isso aconteceria. E aqui uma coisa interessante, assim, é que as pessoas que tentam corrigir Romanos 2, verso 13, pelo apelo a outros textos de Paulo, no final das contas, o que que elas fazem? Elas tentam dizer pra você, não coloque atenção em Romanos 2, verso 13. Pois Paulo corrigiu Romanos 2, verso 13 em outros textos que ele falou, porque eles estão em contradição entre si, né? Porque não é verdade que os que guardam a lei iam de ser justificados. Isso é mentira, isso é engano, isso é heresia. É, o problema é que a mentira, o engano e a heresia, nesse caso, foram ensinados, escritos e defendidos por Paulo em Romanos, né? Isso é muito interessante. E claro, se você quiser ter uma compreensão mais ampla dessas discussões, inclusive, por exemplo, quando você compara as discussões de justificação pela fé em Paulo e justificação pelas obras em Tiago, você acaba tendo que pressupor, se você não quiser concluir que a palavra de Deus é contraditória, que existem sentidos um pouco diferentes em que Tiago fala e que Paulo fala. E aqui nesse caso também é fato de que existe um conceito e um contexto específico no qual Paulo defende a ideia de que não basta você ouvir a lei para você ser justo, você tem que praticar. E isso está em bastante harmonia com o que Tiago defende lá, que Abraão não foi justificado unicamente pela fé, mas também pelas suas obras, né? E através das suas obras ele demonstrou a sua fé, até porque a fé sem obras é morta, né? Então, inclusive, uma justificação pela fé pode ser confirmada por uma justificação pelas obras ou pelas obras de uma pessoa que é de fato justificada pela fé, porque a fé sem obras é morta, né? E nesse aspecto é quem pratica as obras é que é justificado, né? Porque a prática das obras demonstra que a pessoa é justificada. Então é um pouco nessa direção que Paulo vai dizer que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas quem pratica a lei há de ser justificada. E eu garanto que se esse texto não existisse em Romanos, mas existisse lá em Patriarcas e Profetas, no Grande Conflito, Conselho sobre Saúde de Ellen White, sem sombra de dúvida esse texto seria usado por apologetas para dizer que Ellen White era uma herege. É uma postura curiosa, né? A gente está só no primeiro texto. Acho que vocês já entenderam que esse vídeo aqui vai ser divertido, né? Agora vamos lá escolher um texto em 1 Coríntios. Eu escolhi o capítulo 7, verso 19, né? E aqui a palavra de Deus é muito interessante. Ela diz o seguinte. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Sabe o que realmente importa? É guardar as ordenanças de Deus. Se esse texto não fosse escrito por Paulo e fosse escrito por Ellen White, as pessoas diriam assim. Que absurdo essa heresia! Porque Paulo disse que Jesus levou sobre si na cruz os mandamentos, a lei na forma de ordenanças. E Jesus levou essas coisas na cruz. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Lá em Efésios 2, verso 15, né? Então se Paulo não escrevesse, não fosse Paulo que tivesse escrito que o que importa é guardar as ordenanças de Deus, e fosse Ellen White a escrever isso aqui, com certeza esse texto estaria entre os textos que iriam provar que Ellen White é do diabo, que Ellen White é uma enganadora, que Ellen White é uma herégeo, porque onde já se viu alguém ensinar que na nova aliança, após a cruz de Cristo, nós temos que guardar ordenanças? As ordenanças de Deus? Não! Jesus levou as ordenanças, essa lei desses mandamentos que nos são e eram contrários, e Jesus levou isso para que a gente não precise guardar essas ordenanças, porque quem ensina que se tem que guardar as ordenanças de Deus são apenas os heréges que odeiam o Novo Testamento. No caso, quem ensinou isso foi quem escreveu o Novo Testamento, tá? Só para lembrar vocês aí. Está divertido, não está? Vamos para lá, vamos adiante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha aí no verso 10. E aí a Palavra de Deus nos diz o seguinte. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que houver feito ou que tiver feito por meio do corpo. opa, todo crente ou descrente, todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou o mal? Bom, até onde eu me lembro, essa ideia, ela é muito parecida com a heresia do juízo investigativo, não é isso? Onde já se viu se ensinar que os crentes serão julgados, não. Lá, em João, capítulo 5, verso 24, diz que o crente não entra em juízo. E se esse texto aqui de Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, não estivesse escrito por Paulo, mas fosse escrito por Ellen White, esses seriam os argumentos. Não, olha que absurdo. Como que o crente vai ser julgado? O crente não é julgado, ele já passou da morte para a vida, ele já está salvo, ele não é salvo pelas suas obras, ele não é salvo por nada que ele faz ou que ele fala. Aliás, um outro texto que não está aqui nessa lista de Paulo, né? Aliás, eu acho que na verdade não é de Paulo, é por isso que eu não coloquei nessa lista. Pelas suas palavras serás justificado. Acho que foi Jesus que falou isso aí. Enfim, mas o fato é que em Segundo aos Coríntios, 5, verso 10, está aqui o conceito do crente diante do tribunal para ser galardeado segundo as suas obras, caso tenha feito o bem, e para ser condenado pelas suas obras, no caso de ter escolhido o mal. E é uma coisa interessante que muitos crentes tentam dizer que aqui não existe um julgamento em relação à salvação ou perdição, mas simplesmente, assim, tipo alguma espécie de galardão. Então, se você fez, vamos dizer que existe um grau de 0 a 10 em níveis de bem que o ser humano possa ter feito no contexto da fé em Cristo. Se você estava no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 5, no nível 10, você vai ter uma vida melhor no céu, segundo o seu nível. E aí eles dizem assim, que o crente não é julgado no sentido de ser salvo ou perdido, mas só em que níveis de galardão que ele vai ter no céu. Entretanto, não é isso que o texto diz. O texto diz sobre o bem e o mal, não sobre graus diferentes de bem que a pessoa vai ter como recompensa no céu. Então, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus e quem fez o bem vai receber o bem, quem fez o mal vai receber o mal. Ok? E isso é bastante interessante. Se isso não fosse escrito por Paulo, mas fosse escrito por Ellen White, aí nós teríamos esse texto também na lista da heresia do juízo investigativo. É muito engraçado, de vez em quando a gente vê alguns conteúdos falando mal da doutrina do juízo investigativo, é uma pessoa que não entende absolutamente nada da doutrina ou da palavra de Deus. E ela diz assim, a doutrina do juízo investigativo é uma heresia horrível e tal, e a pessoa não sabe explicar, não entende, não conhece as coisas. E um dos pontos é esse, sobre o julgamento, inclusive dos crentes e tal, que é exatamente o que Paulo defende em 2 Coríntios 5, verso 10. Obviamente, em 2 Coríntios 5, verso 10, não está presente o conceito completo do juízo investigativo adventista, que é uma construção com bases mais amplas, tiradas do livro de Levítico, de Daniel, de Hebreus, de Apocalipse, além de conteúdos de Paulo, como esse e outros. A ideia de que nós vamos julgar os anjos, tem um monte dessas questões que formam o conceito do juízo investigativo dentro da compreensão adventista. Mas o fato é que esse texto de Paulo é um desses textos que formam a mentalidade adventista a respeito desse assunto, demonstrando, inclusive, que a visão adventista sobre esse ponto não está em contraposição ao que Paulo ensina. E, por exemplo, caso houvesse uma contradição dessa compreensão com João 5, 24, aí também Paulo seria contraditório com João 5, 24. Que, inclusive, demonstra que lá no Evangelho de João, a ideia de que o cristão não entra em juízo implica a palavra juízo em condenação, não que não é julgado. O cristão vai ser julgado e vai ser absolvido no juízo, por isso ele não entra em condenação. Não quer dizer que ele não vai ser julgado. Inclusive, a palavra de Deus é muito clara em dizer que todas as pessoas serão julgadas, inclusive, segundo as suas obras. Lá no final das contas, nem vai ser julgado exatamente pela fé. Claro, segundo a carta de Tiago, as obras revelam a fé. Então, também, no final, há um juízo a respeito da fé. Mas o foco do juízo está nas obras. Isso, inclusive, é ensinado por Paulo, por Tiago, por Jesus e por todo mundo que escreveu a palavra de Deus. Só quem não sabia isso era analfabeto, que quer falar mal da Ellen White, mas nunca leu a Bíblia mesmo. Ok, beleza. Agora vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 19. E aí Paulo escreve o seguinte. Qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada, por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por anjos pela mão de um mediador. Uma das críticas que se faz aos escritos de Ellen White é que, em muitos momentos, Ellen White afirma coisas que os textos bíblicos não afirmam. Então, sei lá, Ellen White fala X coisa. Aí você vai procurar a Bíblia e você não encontra a X coisa que Ellen White fala em nenhum texto da Bíblia a respeito daquele assunto. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Isso prova que a Ellen White é contra a Palavra de Deus. Ela contradiz a Palavra de Deus. Ela ensina coisas que a Palavra de Deus não ensina. Nesse sentido, ela contradiz a Bíblia. Ela é contrária à Bíblia e etc. Ok, beleza. Vamos respeitar essa argumentação. E aí eu vou perguntar para quem mantém essa interpretação. Onde a Palavra de Deus ensina que a lei de Deus foi promulgada por meio de anjos? Diz para mim. Onde é que a Palavra de Deus afirma que houve uma promulgação da lei de Deus por meio dos anjos? Qual foi o anjo que promulgou a Palavra de Deus? Conta para a gente aí. Onde que se revela isso na Palavra de Deus? Em lugar absolutamente nenhum. Não existe esse texto na Palavra de Deus atribuindo a lei de Deus a uma promulgação angelical. Como se os anjos fossem aqueles que tivessem promulgado a Palavra de Deus. Ok? Muito pelo contrário. A Palavra de Deus é muito explícita em dizer que Deus concedeu a lei. A presença do mediador aqui em Galatas 3,19 ainda pode ser vista como a figura de Moisés. Tudo bem, com esse aspecto do texto não há problemas. Mas em nenhum ponto a Palavra de Deus ensina que quem deu a lei a Moisés foram anjos e não Deus. E aí, cara? Paulo também contradiz a Palavra de Deus. É um herege que está contrário à Bíblia. Afirma o oposto. Aquilo que não pode ser provado por nada que a Palavra de Deus ensine. E agora nós vamos concluir só que a Ellen White é uma herege. Mas Paulo também? Bem, outra coisa, se esse texto não existisse em Paulo, mas existisse em Ellen White, a lei de Deus foi promulgada por anjos. Isso não estivesse escrito em Galatas. Aí esse texto estaria na listinha de textos que provam que Ellen White é uma herege, que está contra a Bíblia, que vai além da Bíblia, que ensina o que a Bíblia não ensina, que contradiz a Palavra de Deus. Ah, Senhor do céu. Vamos avançar. Vamos lá para Efésios, capítulo 2, verso 20. E aqui tem uma discussão curiosa na minha leitura. Então, aqui, Paulo escreve o seguinte, que os cristãos, os crentes, eles são edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Então, aqui a ideia é que a igreja constrói o fundamento da sua compreensão a respeito das coisas, sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sob o fundamento lá também da pedra angular, que é Jesus Cristo. Se esse texto não tivesse escrito em Paulo, vamos dizer que Ellen White dissesse assim, não, a igreja é construída sob o fundamento dos profetas. E, em ampla medida, a figura dos profetas, ainda que exista no Novo Testamento, também remonta ao Antigo Testamento. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui várias mensagens dos profetas e falar um pouco a respeito das mensagens para a igreja. Por exemplo, nós poderíamos ler aqui Isaías 56. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não se fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, O Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor para servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu monte santo e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se eu disser que isso aqui é uma mensagem para a igreja, inclusive diz aqui que a guarda do sábado também era direcionada aos estrangeiros, não somente aos israelitas, já quebrando as idiotices todas aí que se fala que o sábado era só para Israel, e que a casa de oração onde se vai guardar o sábado, inclusive por parte dos estrangeiros, é uma casa de oração para todos os povos. Essa é a mensagem para todos os povos. Aí se eu abrisse a Bíblia lá em Ezequiel 20, verso 20, onde fala que a guarda do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Santificai os meus sábados por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E etc, etc, etc. Poderíamos ler textos do profeta Jeremias e vários outros aí falando da guarda do sábado, inclusive no contexto aí como fundamento para a igreja. Daí a gente seria herege, né? A Ellen White seria uma herege se ela falasse que a igreja está construída sobre o fundamento dos profetas, não é verdade? Mas como foi Paulo que escreveu, aí vai ficar um pouco difícil de dizer isso, né pessoal? Aí vai ter que dizer que a infidelidade de não guardar o sábado é uma infidelidade contra o fundamento da igreja do Novo Testamento que foi constituída com fundamento também nos profetas, não é verdade? Legal, né? Olha que curioso, né? Como, às vezes, assim, falar mal da Ellen White acaba fazendo a gente perceber algumas coisas bem interessantes a respeito dos críticos de Ellen White e do adventismo. É uma piada, né? É uma piada absoluta e completa. Agora vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 1, versos 17 e 18. Aí a palavra de Deus diz assim Aqueles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto, quer por verdade Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei Existem alguns textos de Ellen White e etc e tal que alguns críticos eles tomam para dizer assim que Ellen White era uma pessoa insincera uma pessoa mentirosa, hipócrita que era a favor de erros e mentiras e enganos Por exemplo, Ellen White fala que Deus escondeu um erro na percepção de Guilherme Miller quando Guilherme Miller concluiu que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844 E aí a ideia de alguns críticos é que está vendo que Ellen White entende que Deus foi insincero, foi falso enganou Guilherme Miller e com isso Guilherme Miller acabou pregando lá o engano que Jesus voltaria em 1844 Isso é um absurdo, porque Deus só trabalha na direção da sinceridade Ele não trabalha na direção da insinceridade Entretanto, existem muitos textos assim como esses aqui em Filipenses onde aparentemente as coisas são de uma outra forma Aqui Paulo fala no verso 17 que existem pessoas que pregam a Cristo insinceramente mas que ele, Paulo, não se importa Que seja Cristo pregado insinceramente ou sinceramente ele se regozija, porque ele quer ver a Cristo sendo pregado Não importa as intenções de quem está pregando se a pessoa está sendo sincera ou insincera Imagine que Ellen White dissesse um negócio desse só que não tivesse escrito em Filipenses Ah, galera, você está pregando o sábado sinceramente ou insinceramente? Não, pregue o sábado Sábado é a palavra de Deus Eu me regozijo que o sábado esteja sendo pregado Inclusive, lá falando da guarda do sábado por exemplo, que a gente leu do texto do fundamento do profeta em Isaías 56 Lembra que o próprio Jesus em Marcos 2 diz que ele era o senhor do sábado Então, no final das contas pregar a guarda do sábado também implica em pregar o senhor do sábado Por que o sábado é santo? Porque Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, abençoou e santificou o dia de sábado E veja, esse senhor que criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo é o próprio Cristo é um com o próprio pai que é Jesus Cristo, né? Você tem essas noções por exemplo, em João capítulo 1, verso 1, verso 14 E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne Esse Jesus Cristo que é o senhor do sábado ele além de homem, ele também é Deus e a lei dele também é a lei de Deus E veja aqui que nesses aspectos Paulo está dizendo que se você pregar insinceramente ou se alguém pregar insinceramente a Cristo ele, Paulo, não se incomoda não tem problema nenhum quer insinceramente por pretexto ou sinceramente o que importa é que Cristo esteja sendo pregado Imagine que Ellen White dissesse um negócio desse Ia ter um milhão de apologetas retardados mentais dizendo, tá vendo, isso aqui prova que Ellen White era mentirosa e desonesta e falsa e ela não tem nenhum problema com você ser insincero e blá 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 ou com alguém ser insincero Obviamente nem Ellen White nem Paulo querem que as pessoas sejam insinceras mas no final das contas Paulo não está se importando da pregação insincera fala mal de Paulo aí, ô retardado mental fala que Paulo é um herégeo do Satanás fala que o Novo Testamento é a heresia de Satanás porque falar mal da Ellen White bater em bêbado até eu bato é fácil legal vamos lá próxima carta de Paulo Colossenses capítulo 1 essa aqui tem uma que eu acho muito legal verso 24 olha o que Paulo escreve agora pois me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja Paulo está dizendo que ele preenche o que resta das aflições de Cristo no seu próprio corpo no corpo de Paulo em favor do corpo de Cristo que é a igreja veja que coisa maluca se isso aqui não existisse em Colossenses e Ellen White falasse assim eu sofro cumprindo e completando as aflições de Cristo o que falta das aflições de Cristo eu estou cumprindo Ellen White seria esse texto ele estaria em todas as listas de heresias da Ellen White para dizer que Ellen White é contra a cruz que a cruz não foi completa que ainda resta aflições a serem cumpridas e que Cristo não cumpriu todas as aflições e que cumpre a ela Ellen White cumprir as aflições que restam e que ainda faltam pois Jesus não cumpriu tudo pois falta ainda algumas aflições serem cumpridas e não é Jesus que as cumpre é Ellen White que as cumpre esse texto com certeza seria visto como uma das maiores heresias de Ellen White mas como quem escreveu ele foi Paulo no Novo Testamento aí a gente deixa pra lá né galera aí não é heresia não não realmente existem aflições assim que ainda faltam se cumprir e Cristo não cumpriu tudo né a gente que tem que se cumprir essas aflições que restam e que faltam porque as dele não foram suficientes ou não foram completas ou não foram totais ou cabais né ai senhor do céu é muito engraçado assim cara discutir essas coisas né é muito interessante vamos avançar 1 Tessalonicenses capítulo 4 vamos ler o verso 17 ali Paulo está ensinando como que Jesus voltará e vai descer do céu e vai tocar trombeta e não sei o que e os mortos ressuscitarão e aí o verso 17 diz assim depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor aqui nesse verso 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses Paulo supunha que ele e a sua audiência ou alguém algumas pessoas dentro daquela audiência estariam vivos na segunda vinda de Jesus ele fala os mortos ressuscitarão primeiro e nós os vivos os que ficarmos nós seremos transformados e todos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares inclusive Ellen White tem algumas afirmações parecidas com isso de que alguns que estavam lá com ela não sei aonde não veriam a morte antes de ver Jesus voltar tem um pouco dessas discussões até sobre o próprio Jesus que alguns dos discípulos não veriam a morte antes de ver a vinda do reino de Deus e tal mas é muito curioso que se Ellen White dissesse assim olha alguns de vocês vão morrer mas aí vocês vão ressuscitar quando Jesus voltar e a gente que vai estar vivo quando Jesus voltar vai acontecer x coisa obviamente que Ellen White morta em 1915 a gente aqui em 2024 a gente iria fazer o que nesse caso ou aliás o que os apologetas iriam fazer nesse caso eles iriam pegar esse texto e dizer assim tá vendo Ellen White é uma mentirosa uma falsa profeta porque ela diz que ela estaria viva na volta de Jesus e ela não está ela morreu ah mas Paulo também disse a mesma coisa que ele estaria vivo ele não vai estar entre os vivos ele diz assim nós os vivos os que ficarmos seremos transformados e arrebatados mas ele não vai estar no grupo dos vivos que vai ser transformado e arrebatado na volta de Jesus ele vai estar no grupo dos mortos que vão ressuscitar fala aí que Paulo é um falso profeta fala aí que Paulo é um herege fala aí que Paulo é um seguidor de Guilherme Miller que acreditava que Jesus ia voltar no seu tempo e houve um grande desapontamento e não voltou e ele não estava entre o grupo dos vivos provando que ele é um falso profeta inclusive tem várias pessoas que dizem isso tá vendo o adventismo tem esses erros aí então já prova que está tudo errado que o adventismo é um engano então agora a religião de Paulo é tudo engano porque tem esse erro aqui tem esse problema aqui e é muito engraçado assim né que não existe apologeta na face da terra pra desdizer o que eu aqui estou dizendo né sem rejeitar a palavra de Deus por completo nos termos em que eles mesmos dizem que eles rejeitam a Ellen White ou seja se a gente medisse Paulo com a régua que essas pessoas medem Ellen White Ellen White seria uma falsa profeta Paulo seria um falso profeta né mas ainda tem várias outras coisas pra gente dar uma olhada aqui segunda Tessalonicenses capítulo 3 lá no verso 14 caso alguém não preste obediência a nossa palavra dada por esta epístola notai-o não vos associeis com ele para que fique envergonhado existem pessoas também que pegam alguns textos de Ellen White onde Ellen White diz que as pessoas deveriam crer no que ela fala e quem não crer estaria sendo infiel e deveria ser evitado e tal pra dizer o seguinte que o adventismo e Ellen White são secretários e exclusivistas e se você discordar ali você tem que ser evitado e vai haver ali uma uma destruição da sua reputação e tal e blá 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 mas veja bem não é o que Paulo está dizendo aqui se alguém não prestar obediência é o que Paulo está ensinando nessa epístola as pessoas não devem se associar com essa pessoa pra que ela fique envergonhada deve haver um ostracismo social deve haver uma punição social das pessoas e aí as pessoas dizem que quando esse tipo de coisa existe na Ellen White ou no adventismo não é exclusivista sectário agora diz aí retardado mental que Paulo também era exclusivista e sectário que fazia lavagem cerebral nas pessoas se você discordasse tinha que ser excluído e blá 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 e envergonhado por não prestar obediência Paulo aqui ele exige que se preste obediência às coisas que ele ensina né se Ellen White pretender que você obedeça as coisas que ela ensina ah guarde o sábado eu ensino aqui segundo a palavra de Deus em guardar o sábado não isso é uma característica sectária a bíblia não diz que é obrigatório prestar obediência inclusive a lei de Deus até a lei de Deus você pode desobedecer se fosse esse o caso poderia se desobedecer o que Paulo diz também pode se desobedecer o que Ellen White diz também inclusive o que tem fundamento bíblico porque a obediência não tem nenhuma importância isso aqui é a postura de exclusivismo sectarista vai retardar do mental acusa Paulo de ser um exclusivista sectário ai senhor do céu depois a gente poderia até usar Atos 24 onde Paulo diz que ele seguiu uma religião que era chamada de seita até isso ai senhor como é engraçado vamos avançar 1 Timóteo capítulo 4 verso 16 o que diz a palavra de Deus aqui tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nestes deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes imagine que isso aqui não tivesse escrito em 1 Timóteo e Ellen White escrevesse lá conselhos para a igreja volume 400 página 9200 tenha cuidado de si mesmo cuide da doutrina porque fazendo assim você vai salvar a si mesmo e você vai salvar os seus ouvintes ai a pessoa vai dizer não isso aqui é salvação pelas obras não é salvação por Jesus não é pela graça é através da doutrina que a pessoa salva ela mesma porque os adventistas acreditam que eles são salvos pelas doutrinas que eles mantêm que eles prestam obediência e eles são os legalistas eles tem que cuidar da doutrina e deles mesmos para salvarem a si mesmos olha só a heresia da Ellen White com herege essa mulher do satanás só não enxerga quem não quer não é verdade? com certeza era isso que ia estar dito em todas as listas de heresia de Ellen White que você pudesse conhecer na face da terra vamos avançar segundo Timóteo capítulo 2 verso 21 assim pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros será utensílio de honra santificado ao seu possuidor estando preparado para toda a obra como assim? alguém se purificar a si mesmo de erros? não só Cristo pode nos purificar de erros nós não nos purificamos esse ensinamento da Ellen White que vamos dizer que não estivesse aqui em 2 Timóteo é uma heresia é um engano você dizer que você tem que purificar a si mesmo jogue fora esses livros da Ellen White irmãos que pregam a heresia diabólica contra a palavra de Deus pena que está escrito em 2 Timóteo isso aí né galera? ai Deus do céu Tito capítulo 3 verso 9 aliás verso 8 né fiel é esta palavra quero que no tocante a estas coisas faça as afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos de boas obras estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens como assim? boas obras são excelentes e proveitosas irmãos isso é crença de quem acredita que é salvo pelas obras as nossas obras não são excelentes o profeta nessa hora o profeta vale ele diz que as nossas obras são trapos de mundice elas não são proveitosas elas não são boas Ellen White que ensina que as nossas boas obras são proveitosas e boas Ellen White é uma herege e por fim imagine que Ellen White tivesse escrito a carta de Paulo a Filemon pegando um cara que era escravo fugiu da escravidão e retornando ele a escravidão Ellen White é a favor da escravidão Ellen White é racista Ellen White é do satanás Ellen White é do mal mas como tudo isso está na bíblia e não está em Ellen White aí a régua que é usada para julgar a Ellen White não é usada para julgar o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo pode falar que os anjos promulgaram a lei de Deus sem fundamento bíblico algum e ele não contradiz a bíblia não é um herege por causa disso Paulo pode dizer que você tem que guardar a lei de Deus e você vai ser justificado se você o fizer que isso não é um problema Paulo pode dizer que o que vale é guardar as ordenanças de Deus que todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Cristo que o fundamento da igreja não está só no novo testamento está também nos escritos dos profetas do antigo testamento inclusive se você ler o novo testamento há inúmeras referências a profetas como Isaías Jeremias etc 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 não é isso? Paulo diz que se Cristo for pregado insinceramente tudo bem o que importa é Cristo ser pregado que ele Paulo ou que os seres humanos ou que alguns seres humanos completam as aflições que faltam que restam em favor do corpo de Cristo não foi só Cristo que sofreu na cruz não está consumado lá Paulo supunha que ele estaria vivo na segunda vinda de Jesus Paulo diz para Timóteo cuidar de si mesmo da doutrina porque ele ia salvar a si mesmo e a sua audiência que ele tem que fazer boas obras que essas são coisas excelentes e que o escravo volta lá para a escravidão fala mal de Paulo seja coerente você apologeta anti-adventista vamos lá a gente quer ver coerência entendeu e aí eu posso terminar essa mensagem falando aqui algumas coisas que eu julgo importantes nesse tipo de contexto a religião ela é uma coisa muito legal muito interessante e eu não não me arrependo de ter a minha religião e de seguir a Deus dentro da minha consciência das minhas questões entretanto o fenômeno religioso ele é muito complexo e na maioria dos casos a maioria das pessoas religiosas sejam elas adventistas ou não elas são pessoas superficiais que fazem análises superficiais e preconceituosas das coisas então você não tem como obrigar as pessoas a ter uma visão ampla a ter uma visão profunda a ter uma visão vamos dizer assim que leve em conta o todo das questões e sempre existe na religião o interesse da pessoa justificar a si mesmo as suas crenças e as suas práticas ou as suas descrenças ou as coisas que ela não pratica então no final das contas a religião ela acaba se tornando um vamos dizer assim uma experiência muito perversa para a maioria das pessoas que ao invés de ampliar a sua visão emburrece ao invés de libertar aprisiona ao invés de fazer com que as pessoas sejam coerentes revela a sua profunda hipocrisia e a sua profunda maldade e dentro do universo das discussões em relação ao adventismo existe muito disso e claro existem muitos adventistas também superficiais também heréticos também equivocados também ruins em ampla medida mais ou menos na direção do que eu aqui estou dizendo mas aqui o ponto é enfatizar a incoerência dos críticos do adventismo e de Ellen White e eu tenho certeza absoluta que se todos esses textos aqui que estão escritos no novo testamento nas cartas de Paulo não existissem em Paulo mas existissem em Ellen White eles estariam em todos esses tipos de compilado que existem para dizer que Ellen White era do diabo Ellen White era herege engraçado que eles não se permitem dizer o mesmo a respeito de Paulo sabe o que isso significa? que a maioria das pessoas que fica discutindo esses assuntos e falando da Ellen White e blá 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 elas não têm coerência alguma com o que elas mesmas supostamente creem elas não têm nenhuma preocupação em compreender as coisas porque por exemplo um cristão que não conhece Ellen White profundamente não me incomoda porque ninguém é obrigado a conhecer Ellen White profundamente assunto meio chato gigantesco tudo bem mas aí a pessoa vai pegar a bíblia para falar mal de Ellen White e aí você vê que na bíblia existem as mesmas coisas que a pessoa condena veementemente em Ellen White não, Ellen White disse isso aqui isso aqui não está na bíblia aí quando Paulo diz que a lei foi promulgada por anjos e não está na bíblia magicamente isso deixa de ser um problema né e etc e tudo isso aqui que a gente acabou de dizer que eu não preciso dizer de novo todas essas frases de Paulo aqui se não fossem de Paulo mas fossem de Ellen White seriam consideradas por todos esses apologetas retardados mentais como heresia contra Cristo contra a cruz contra a lei de Deus contra a salvação contra a graça contra tudo que você imaginar e sabe o que isso me revela? que o mundo da apologética anti-adventista é uma absoluta piada não quer dizer que não possa existir bons argumentos contra a Ellen White ou contra a fé adventista claro que podem mas não é o que a gente vê em 99,9 desses conteúdos apologéticos que são simplesmente conteúdos produzidos por retardados mentais e para retardados mentais é isso obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço